Com o tema responsabilidades compartilhadas, a Agrobalsas 2023 está confirmada para os dias 16 a 20 de maio. Este ano, a feira deve movimentar cerca de 10 bilhões de reais. Com os preparativos já bem avançados, Gisela Introvini, superintendente da Fazenda FAPSEN, fala das expectativas para o evento e da importância das parcerias. Então, nós estamos aqui iniciando os trabalhos que já iniciamos, aliás, o ano passado, quando termina o evento, nós já planejamos o futuro. Mediante as novas tendências mundiais, nós temos que entender o mundo mudou, novos conceitos, e nós temos que rever, principalmente, a segurança alimentar, associada à ideia da preservação ambiental e inclusão de pessoas. Dentro desse misto, e de acordo com todos os visitantes a cada edição do Agrobalsas, o tema proposto pela diretoria, responsabilidades compartilhadas. Então, são peças que vêm sendo construídas há muitos anos, desde quando a FAPSEN trabalhava com a Embrapa Soja, nas cultivares adaptadas a essas condições de clima e solo e altitudes. Então, se hoje nós temos um sucesso na cultura da soja e as culturas associadas, grande parte desse trabalho deve-se a esse programa de melhoramento genético. Ele permitiu, então, descobrir essas cultivares para altos tetos produtivos que nós temos hoje. Então, isso são feitos de uma FAPSEN, com seus parceiros. Essas instituições que cada uma construiu uma parte do Agrobalsas. E esse conjunto harmônico desenvolveu um projeto de sustentabilidade, um termo utilizado tanto a nível mundial que nós já iniciamos há 15, 20 anos atrás. Então, esse conceito de que nós precisamos ter essas responsabilidades compartilhadas, e a FAPSEN fazendo 30 anos, é essas instituições que vão ser homenageadas. Essas instituições que estão conosco, é que merecem o nosso aplauso, o nosso reconhecimento pelo que nós hoje chegamos aqui. A Agrobalsas está entre as 20 maiores feiras do agronegócio do país. Em 2022, movimentou cerca de 6 bilhões de reais em negócios diretos e indiretos. Esse ano, a organização tem uma meta de 10 bi. A venda de máquinas agrícolas é o carro-chefe da feira. Mas, em 2023, tem novidades na produção dos grãos, como algodão, soja e milho. E o incentivo à agricultura familiar, em parceria com o governo do estado. Já iniciamos os trabalhos agora das vitrines, chamadas vitrines vivas, que são as culturas. Todo ano a gente faz. Esse ano a gente vai fazer uma coisa mais arrojada. Ou seja, a gente vai fazer tanto, trabalhar tanto na agricultura em escala, que é o que a gente sempre tem trabalhado, que são as culturas de soja, milho, basicamente, o que é o que a região mais produz. E também vamos focar também na diversificação de culturas, principalmente para a agricultura familiar. Então, dentro desse novo, a visão do agrobalsa, nós vamos estar focando também os pequenos produtores, com os plantios de feijão, as culturas alternativas. A pecuária também vai ser bem focada, também, com a parte de alimentação alternativa para animais. E também a questão de criação de animais. A própria pecuária, os bovinos da região, que está aumentando o rebanho bovino da região, também o agrobalsa vai focar nessa alternativa de ganhos, digamos assim, na agricultura. Além do mundo do agronegócio, a feira conta com serviços voltados à comunidade, como casamento comunitário com cerimônia no campo dos girassóis, que este ano terá cerca de 150 casais, realizada em parceria com o Poder Judiciário. A Agrobalsas proporciona também a discussão de diversos temas, como o meio ambiente, agropecuária e a presença das mulheres no campo. O Agrobalsas vem proporcionar toda essa tecnologia, de acordo com as mesas de debate, trazendo um dia para cada tema específico. Vamos tratar da pecuária, vamos tratar do meio ambiente, os recursos humanos, um dia especial para as mulheres, e não podendo deixar de trazer a sustentabilidade como foco. Além de todo o casamento comunitário e mesas redondas, que trarão uma pungência maior para o desenvolvimento sustentável da nossa região. A venda de vitrines para grandes e pequenas empresas já está com mais de 60% dos negócios fechados. Isso confirma o sucesso da Agrobalsas na região sul do Maranhão. As expectativas são as melhores e, na verdade, nós estamos finalizando o mês de janeiro com mais de 60% das vendas já efetuadas. Todos os segmentos têm mostrado uma grande procura. Muitos estandes já fechados, contratos finalizados. Então, a gente até fala que quem tiver interesse em expor na Agrobalsas, que é essa vitrine gigantesca para a sua empresa, vocês devem vir porque os estandes estão acabando. A procura esse ano, sim, está incrível. E aí